Música Superior Tribunal de Justiça decidiu que acordo de partilha de bens com trânsito em julgado pode ser alterado. No caso analisado, um ex-casal definiu em um primeiro acordo que após a separação, os imóveis deles seriam colocados à venda no prazo de seis meses e o valor adquirido seria compartilhado de igual modo entre os dois. Após mais de um ano sem vender nenhum dos bens, o casal solicitou a homologação de um novo acordo em que um imóvel ficaria para a mulher e os outros para o homem. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi rejeitado. O tribunal de segundo grau entendeu ser inviável a homologação de um novo acordo por se tratar de um caso já transitado em julgado e por isso as partes deveriam ajuizar a ação anulatória. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra relatora, Nancy Andrigui, considerou a interpretação das instâncias anteriores contrária à celeridade que deve reger as relações entre jurisdicionado e jurisdição. A ministra destacou que a desjudicialização dos conflitos deve ser incentivada, estimulando-se a adoção da solução consensual. Dessa forma, a terceira turma aceitou o recurso e determinou que o juízo de primeiro grau examine o conteúdo do acordo celebrado entre as partes para homologação, caso estejam preenchidos os requisitos exigidos no Código Civil. Legenda Adriana Zanotto